Estamos chegando aqui em São Paulo, arrasando. Pois é, graças a Deus estamos chegando aqui pelo sul devagarzinho, entrando. Estamos chegando, viu? Está chegando, mas bate uma ansiedade. Porque você já é bem conhecido lá no Nordeste, já é conhecido no Rio Grande do Norte, Natal, que é a sua terra natal, inclusive, né? Com certeza. O coração fica um pouco nervoso, né? Não vou mentir. A região do Nordeste, a gente já está bem entrosado, mas aqui no Sul, como eu te falei, a gente está chegando devagarzinho. Então, para mim, é um mundo novo e eu espero chegar e conquistar todos assim como a gente está conquistando lá no Nordeste. Assim como todos os artistas, tem uma história de superação, né? Como foi a tua infância? Vamos conhecer um pouco da história de vaqueiro, meu bem. Conta para mim um pouquinho. Minha história foi um pouco... Sempre fui muito humilde, vindo de família, humilde. Fui criado com a minha avó, pais separados, fui criado com a minha avó. Na cidade de Bom Jesus, cerca de 46 quilômetros de Natal. Sempre gostei muito da música. Comecei tocando sanfona. Desde os 14 anos que eu toco sanfona, tinha um senhor lá perto de casa que tocava sanfona. E te emprestava sanfona? Eu sempre tive muita curiosidade. Sempre que eu ouvi ele tocando, eu corria para lá. E um certo dia ele me deu a oportunidade de tocar na sanfona. E viram que eu tinha o dom. E aí, aos poucos, eu fui pegando na sanfona, fui calculando, fui dando certo. E há cerca de dois anos atrás eu comecei a cantar. E para mim foi uma coisa muito inesperada assim. A nossa carreira em dois anos, e fez agora em julho, está nessa trajetória toda. Onde muitos artistas bem renomados tentaram muito mais tempo do que a gente. E eu consegui em dois anos e muita gente ainda não conseguia. E eu consegui em dois anos.